Senhoras e senhores, hoje é o meu dia, hoje é o dia da vingança. É, não, porque Mion é engraçadinho, né? Sempre zoando no melhor do Brasil, né? Toda hora mostra, que brinca, que pá, que não faz. Bom, primeiro eu quero apresentar pra vocês, que agora não tem nada de Mion, Mionzinho, não tem nada disso. Eu quero apresentar pra vocês, eu, Rodrigo Faro e Farinho. Para, para, vai pra lá, vai pra lá. Um prazer pra vocês aqui, esse aqui é o Rodrigo Faro, miniatura, meu filho. Perninha, filho! Parou? Muito obrigado. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês que o Mionzinho é cheio de querer me sacanear, que eu fui do dominó, aí mostravam minhas coreografias, né? Aquela animadão, encoxando a Mara, né? Quer ver? Olha aí, olha o que ele fazia comigo, né? Eu lembro. Põe aí, põe aí. Ele não quer mais nem saber, ó, pegou a mão, virou, girou, encalacrou, 18 anos de idade, no encoste da Mara Maravilha. Olha lá, agora, ó. Ela sai, olha como ele sai, ó. Vai voltar lá, ela saiu, nem tinha que fazer isso, ele ficou assim, ó. Talaca! Como é que um cara, um cara que me sacaneia do dominó, pode fazer isso aqui? Dá uma olhada. Parou, 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 para, 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 volta um pouquinho. Bota o Mion, bota o Mion, vem, 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 vem. Ah, é, parou. E eu que sou do dominó, né, meu? Público telespectador, eu gostaria que vocês reparassem aqui, aqui, ó, aqui, aqui. Exatamente nesta região. Será que vocês reparem? Isso, para aí. Reparem nessa região. O que você vê nesta região? Aqui. Está vendo alguma coisa, Rodriguinho? Hã? Não tem nada, né? Está liso. Olha o biquinho do peito, ele estava com frio, que no dia devia estar frio. Olha o biquinho do peito aqui, ó. Espera, Rodrigão, espera. Aqui, 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 ó. Muito bem, voltamos para o ano de 2001 e agora eu quero que você veja, Mion, olha como... Para, para, para. Dá uma olhada, dá uma olhada como era Marcos Mion. Olha o tamanho da testa, quer ver? Vai andando. Ó, 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 olha. Parece uma TV, parece uma TV de 42 polegadas. Mion, Daniel, perninha. Vem com papai. Não, 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 não. Pera, 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 tá, 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 tá bom. Muito bem. Segue, segue. Agora ele vai cantar, vai cantar. Vai cantar. Nossa, ainda bem que é apresentador. Nossa. Ele não sabe a letra, não sabe a letra, não sabe a letra. Olha lá, olha lá, ficou avulso. Não sabe, não sabe. Mio e Daniel, perninha, perninha. Perninha, meuzinho. Tudo bem, olha lá. Agora, 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 vai. Solta. Olha lá, bota o cu, ó. Eee, aí não sabe fazer. Olha lá, tiraram o Mion, ninguém focaliza mais o Mion agora, olha lá. Quem não sabe a letra? Eu não sei até hoje essa letra. Agora eu quero mostrar pra vocês, quero mostrar, né, Rodriguinho? Vamos mostrar agora mais um... Fica aqui com papai, junto com papai, isso. Não! Peraí, de novo não, isso. Vamos mostrar agora o Mion no programa da Adriane Galisteu aqui na Record. O que é isso? Bota aí. Isso é muito velho. Preste atenção no figurino. Isso é tipo 2001. Olha o figurino. É porque o Mion é um cara que gosta de inventar, né? Ele sempre tá na frente do tempo, sempre com uma coisinha engraçadinha, um figurino gozadinho. É, o Mion é todo gozadinho. Hein? Olha o que que o Mion me apresenta no programa da Adriane Galisteu. Bota! Olha isso! Nossa! Não, não é possível. Não é possível que o cara vá... Não é possível. Nossa! Parece a bandeira da Jamaica. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tava preso no trânsito, é? Pera aí, pera um pouquinho. Pera aí, eu vi um negócio aqui. Nossa, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Volta um pouquinho. Olha que ele vai abraçar. Ai. Não, volta um pouquinho. Aê. Para. Olha. Não é? Era legal na época, né? Eu não sou a Lady Gaga. Senhor... Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Isso é tipo 2001, 2002, cara. Olha a uinha pintada de preto! Problema de... De gay ou... Melhor dizendo... De viado, de viadinho, como queiram. Nosso silêncio É o nosso protesto Você tá usando meu taco, tudo, meu cenário Qual a moral Que este ser humano tem Pra falar de alguém Olha a mãozinha Eu não acredito nisso, cara Pelo menos é respeitador, manteve um palmo de distância É lógico Vamos ver mais Você, você, é você O cara não fala você Ele fala, oi, tudo bem, tudo bem, e você? Ele já queria que é seu Silvio Santos, quer ver? Bota lá, ele vai falar, olha lá, atenção Tudo bom, e você? Olha lá, olha lá Tudo bom, e você? Tudo bom, e você? Tudo bom, tudo bom, e você? E você? Você, 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 tá tudo bom? Imagina o Silvio Santos com a roupa do bolo Bob Marley com a faixa Com a unha pintada de preto Falou, você, você Tudo bem, você? Olha, o pirulito que indica Olha, chamava buxê O que que é? Você precisou de falar o buxê? Que delícia, cara Olha que delícia Que delícia, que delícia Ele fala, que delícia Olha o pirulito que indica, cara Não tem problema com esse lindo, tesão, bonito e gostosão, não Tu gosta dessa onda, né? Pô, eu acho meio loucura delas, mas é legal É, não dá, não dá Para, é loucura delas Olha, eu tenho certeza Eu, eu não acho Eu não acho Eu tenho certeza Que loucura delas Olha o cabelo O que é isso? Como é que alguém vai falar lindo, tesão, bonito e gostosão Quem achou essas imagens, proteção? Estão gritando pro cenário, não é possível Ou pro microfone, né? Ou pra você, né? Né, Rodrigo? Você devia estar lá no fundo dos arquivos da Record Vem, papai Pô, amor de Deus Vem, papai Tem que ver mais, é só isso, né? Vai, segue Segue, tem mais Mas é legal Por que, Fernão? Por que isso? Eu já vi elas gritando isso pros caras, tipo o E.T. e o Rodolfo, cara Até a Adriane Galisteu Olha lá Olha lá Nova moda Nova moda Nova moda Ó, para! Olha lá Ué Era minha moda, pelo menos Que faz, meuzinho Que faz pro telespectador Essa mão Essa mão Isso que dá crescer na televisão É isso que dá Começar com 17 anos Gente, olha como é que me deu, amor Você, Adriane Galisteu Você, Adriane Galisteu Olha lá Ó, ó Parou Aqui Parou Tá me zoando muito Parou Olha, meu O que vai ter, meuzinho? Vai ter volta Ainda fiz biquinho Ô, biquinho Bota o biquinho Olha lá Ó, vai Olha, olha a imagem Que me frisaram, velho Sério, vai Bota aí Você vai explicar por que já já Depois dos comerciais Eu tenho a outra Mais especial ainda Ah, é? O que? A gente vai mostrar depois Então Tem outra mais especial Onde mais ele pinta? Oi Pinta a unha Eu tô beijando Aí alguém falou pro Mion Com aquela moda De negócio do Bob Marley Essa é a mais velha ainda De negócio do Bob Marley De pintar a unha Não era legal Olha o visual Que ele me aparece Olha lá Naquela imagem Eu ainda fazia o descontrole Na Band Essa daí Era super nova Na MTV Solta aí Olha lá Meu primeiro programa Que eu apresentei Eu e a Givis Ele vai fritar o ovo Olha como é que ele vai Ele vai abrir o ovo Veja o que é Um homem de casa Um dono de casa Dá uma olhada Olha o que ele vai fazer Ó Ó Vai abrir Olha Olha Para 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 Você não sabe o que me zoaram Porque eu quebrei esse ovo Olha Olha Aí caiu três cascas Olha lá Uma casca tá aqui Uma casca tá aqui Eu tava com pressa Queria ganhar o jogo Olha as cascas Olha a casquinha balançando Olha o ovo Isso era um ovo frito? Era um ovo frito, né? Cara Olha só O Marcos se deu muito bem Olha a minha Se deu muito bem Mas se deu Mas se deu Para 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 Aí você vê o que é uma apresentadora Querendo fazer um agrado ao convidado Olha o bife a cavalo Do Marcos Mion Primeiro que o bife Se ele espetar O bife vai gritar O boi vai fazer Porque tá Olha Tá cru Nesse bife Senhoras e senhores Isto aqui É o filé a cavalo De Marcos Mion Não acredito Olha 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 que nojo E detalhe Um detalhe Que eu gostaria Para que vocês Atentassem É que no bife a cavalo De Marcos Mion Tem um pedaço Da casca Do ovo Ou seja Você não tá falando Da minha pânica Nesteu Experimentar um pedacinho Desse filé a cavalo Ela pode morrer Não sobrevive Não é? Rodriguinho Não sobrevive Perninha Vem com papai Já deu Vai falar Muito bem Vamos seguir Chega né Bom Mion Você tá fazendo um ano de legendários Eu tinha que estar aqui Nessa tua festa Na verdade Tantas vezes Você já analisou O vai dar namoro Já analisou o melhor do Brasil Eu sempre gostei Pra caramba Mas hoje foi meu dia também De te analisar um pouquinho Porque a gente tem história Né meu irmão Então tudo de bom Muita saúde Muito sucesso pra você Parabéns pelo legendários E tomara que você tenha gostado Guarde com muito carinho Essa minha homenagem E a do Rodriguinho Paro Viu? Tá? Fala tchau pra ele Rodriguinho Vai Perninha pro Mion Isso Isso Sensacional Acabou Parou Parou Tchau meu irmão Parabéns Valeu cara Valeu Valeu Agugugu Ai 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 Alô amor Cadê? Dá um beijinho aqui Dá um beijinho Oh não pode mais Dá um beijinho Porque a gente pode até brincar Mas se eu falo Dá um beijinho pra Narenka Mas não é uma brincadeira Já é bagulho sério Porque eu e ela Nós temos história Tá ligado meu irmão E por isso a gente vai analisar O grande acontecimento Dessa semana Porque muitas coisas acontecem Mas esse meu Eu errei meu taco Eu nunca fiz isso antes Eu joguei pra cima E errei a minha pegada Meu Deus do céu Acho que isso é um mau presságio Vamos começar de novo Olha que guti guti Peguei Mas joguei com a mão errada Peguei agora Certo Vamos então pro acontecimento Que foi O assumo Como é que fala essa palavra? O assumo Quando alguém assume É o ato de assumir O assumo de namoro Do dentola Com a samambuca Nossa No programa da Ana Hickman A gente vai ver agora Eles fizeram o teste Do DNA Porque ó O dentinho Foi correria Já mandou uma 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 Um brotinho De samambaia Já tá lá dentro Já Só tem dente Dá certo Vem pra cá Dani Souza E o craque Dentinho Chamou os dois Meuzinho Olha onde eles saem Ele sai pra cá Ela sai pra lá Eles tão de trás do telão Saíram cada um de um lado Vão descer a escada Meuzinho Muito romance no ar Olha a Ana como vai ficar feliz Nossa Volta aí Vamos ver de novo Por que não é todo dia Que a gente vê uma pessoa Adulta Fazendo esse tipo de coisa Não é legal demais Meuzinho Você sabe que a Ana Começou a fazer Esse tipo de Tomar esse tipo De atitude Assim depois que a gente Passou por lá A gente quebrou Muitas barreiras ali Tinha várias muralhas Em volta A gente quebrou As muralhas todas Imita ela Cansa ficar fazendo isso Fica fazendo mais um pouquinho Você vai ficar fazendo Até eu terminar Essa apresentação Vai Fica fazendo Não pode parar Porque isso é muito Rúdio de fazer Ela ficou tão feliz E aí Pausa aí um minuto Você não Repara uma coisa Que é muito engraçada Eles saem de trás Do telão Se encontram no pau E deram um beijo Aí você pergunta Por que eu tô falando isso Porque eu vou explicar Isso não faz o menor sentido Porque se eles já estavam Atrás do telão Eles podiam ter se beijado Atrás do telão Não precisava beijar No palco Né Você parou meuzinho Vai Continua velho Vai Ripa Solta Olha lá Eles chegam E aí eles se beijam Como se não tivessem A gente se visto Mas eles estavam juntos Atrás do telão Pode parar meuzinho Isso tudo já é saudade É Cansou né Vocês deixaram separados Olha lá Pausa É mentira isso A Dani Sousa falou A gente beijou Porque a gente tava com saudade Quer ver ó Ouve aí Saudade é Saudade Vocês deixaram separados Tudo bem Tudo bem Podia até estar separado Para fazer o jogo Pastel Bastel Exatamente Isso acontece quando as pessoas Estão fazendo o que Rodrigo Faro Gratinado Lá vão eles Eu adoro analisar Beijo em slow Ó O microfone ficou na frente O microfone ficou na frente O que que a Ana faz O que que a Ana faz Pede de novo Aí ela não se importa Pausa Agora é a hora legal Volta um pouquinho Porque beijo Não é feito Pra ser visto Em câmera lenta E replay Beijo Quando aconteceu Aconteceu Por isso que a gente fecha o olho Que é pra não ver em detalhes Porque quando vai Vai né Meuzinho Né Depois você não tem que ficar pensando Pô Minha língua foi no nariz Entrou no olho Babei Às vezes sei lá Beija demais Cai no Sai um cílios Não sei Acontece muita coisa Durante beijo Sabia que o beijo Você mexe Mexe 393 músculos Hein É verdade Eu li isso em algum lugar Eu não sei onde eu li isso Você mexe 358 músculos Da língua Do ouvido Do nariz E tem um que é o principal Mas não tem músculo lá Enfim Solta pra gente ver Slow O beijo Da samambuca Com dentola O legal é que eles não combinaram Então a samambaia foi de beijo De boca aberta E ele foi de selinho Pausa Ó lá Engole Encaixa Tipo uma vaga Entra na vaga Assim ó E aí ó Isso é que é ruim De não combinar o beijo E aí ela foi Com a língua tímida E a língua logo retraiu Quando encontrou O portão fechado Aí ó Aí foi Aí é bonitinho Aí ó Encaixa de cima Pode ir com a cara Devagar Encaixa de baixo Encaixa de cima Aí deu outro Ele vai falar Te amo Ele fala Te amo Tá deitou lá No meio do beijo Mano Falando te amo Assim É muita paixão Só É muita paixão Eles estão muito Apaixonados Mas é bonito Não é bonito Não é bonito meuzinho Agora o teste vai começar O Dentinho Tá deitado Fingindo que tá de bem bom Porque entraram as três minas Que tão lá pra dar o gratino Na pessoa do namorado alheio Porque essas minas aqui Elas tão aqui só pra vir gratinar Com a pessoa que tá sentada aqui Aí a Samambaia Tá namorando há pouco tempo Dentinho né Vamos combinar que ela deve estar Começando a se inteirar no futebol Agora apenas Então vamos ouvir o que ela fala Pro Dentinho Solta aí Amor é o seguinte Ronaldo Bruno César E Rei Charlson Tá bom? Pausa Mionzinho Ronaldo ok Bruno César também Quem é Rei Charlson? Quem será Rei Charlson? Eu conheço o Rei Charlson Não é verdade? E conheço o Reinaldo também Mas a gente vê que a Samambuquinha Não tá ainda totalmente Conhecendo os colegas do Dentinho Agora eu vou dar um toque também Independente de errar o nome Dani Se você quer falar que essas mulheres São homens Talvez você não tenha usado O melhor exemplo Fica a dica Não é verdade meuzinho? Eu não sei né Mas dizem né Dizem por aí Eu não sei Vamos lá Lá vai o Dentinho Pegar o bombom Ó Pausa aí Que isso? Que isso? Pegou de lado uma rabiolinha do bombom Que que é isso aqui ó Que é isso aqui? Ó Meuzinho Tem que saber aproveitar as brechas Que a vida te dá A Dani Souza Tava sabendo que o jogo é assim Ela tava valizando Ela falou ok meu amor Vai lá Morde o bombom E ele não aproveita a chance Meuzinho Então eu queria aproveitar E mandar um grande abraço Pro casal Dentinho E a Dani Souza Que sejam muito felizes Tá Que dure muitos anos Que vocês saibam lidar com tudo Você não é a Dani Souza A gente queria mandar um grande abraço Pro novo casal Dentinho e a Dani Souza Que tudo que um fale O outro pegue no ar E continue Na mesma sintonia Não desperdicem comida Que vocês possam Dividir da mesma saliva E das mesmas ideias E o mesmo bombom Para sempre Que o casal seja muito feliz E Dentinho Eu juro pra você O Mionzinho nunca mais vai chavecar A Dani Souza Eu te prometo isso Porque aqui é Corinthians Ai ai moleque Que tacada que você me deu Boa sorte aí O que eles estão fazendo né O melhor é que parece Que ela tá dando a manivela Na orelha dele né É que quando gira a manivela Cospe o bombom Prestem atenção A Ana Rickman Vai pedir pro Dentinho Falar Qual foi o chaveco dele Pra ganhar a Dani Souza Vamos ver Solta aí Você encontrou Na festa Tudo Eu fui conversar com ela Chavequei Com o meu chaveco E qual foi o chaveco Que convenceu Não, não, não Esse é o segredo Esse é o segredo Do Dentinho Esse segredo Não posso contar Ah segredo Do Dentinho Eu posso mostrar Ele realmente ofereceu Ele falou Eu posso mostrar o meu olhar Prepare-se Porque o Dentinho vai Mais chavequento Mais 43 Vai lá bem pertinho Pra pessoa que tá em casa agora Sente chaveco Você Se você Se você tivesse na disco Lá na minha boate Um dia Três da manhã Você encontrasse o meuzinho Era esse o olhar Que você ia receber Mostra meuzinho Qual é Ó meuzinho Parece que tá assustado Assim Faz o olhar sexy De chaveco Deixa o olhar 43 Vai Se esforça Mano Deixa o olho meio Fechadinho Assim Isso Aí mexe a narina Um pouco Isso Abre e fecha a narina Isso dizem que Para as mulheres Isso aí funciona Bastante É Você chega perto E fica assim Isso é bom Tchavecária Pelo menos A mulher vai ficar Prestando atenção Em você Você chega na frente De uma mulher E falar assim Oi tudo bem Ela vai ficar olhando Você vai pegar A atenção dela Um pouquinho É uma boa técnica Então agora Vocês já viram O meuzinho Chavecando Mulheres Agora vocês vão ver O dentinho Solta Ele prepara Foi meu João Dória Ó Pausa aí Olha meuzinho É um olhar Igual do João Dória Quer ver? Belotes Põe aqui do lado O João Dória Pô É o Chaveco Do João Dória Agora ó Vamos ver Slow a piscadela Que a piscadela É um charme Ó Ó a cara do meuzinho Hipnotizado Ah Ficou hipnotizado Eu juro que ficou Belotes Volta a fita Dá um close Na cara do meuzinho Pode vai Belotes Ah Seu mão Pilotizado Pelo dentinho Eu tava falando Com essa mulher De casa Eu não sabia Que era você Que ia cair No chaveco dele Você tá cada dia pior Eu hein Pô Achou que um ano Aqui na Record Todo sábado Do ano Ia ficar assim Que ingenuidade Estamos chegando Olha o que o Zucca E o Edu Fizeram pra você Chegou a hora Nossa vingança É meu Agora você vai ver Só como é que se trata Legendário Todo sábado à noite Meu Twitter fica bombando Com você Aprontando com a gente Certo Edu Vamos começar aqui Com esse biquinho Não precisa nem soltar Ó Vamos começar com esse biquinho Olha só Que isso Isso é Bicho do Mato Novela Bicho do Mato Novela Bicha do Mato Mas olha Essa aqui é a cenoura Que ele andava dando Pra aqui Ele passeia com essa cenoura Pra que que é essa parte Olha o Zucca E o Edu Você sabe que nessa fase aqui O Mion tava começando a malhar Então ele tava sacando Lá vai Igual o Zucatelio Ele tava comendo Porto aliás Essa camisa aqui Novinário Aliás No final Vai mostrar Como ele tá Aqui Vai lá Olha só Ele tentando mostrar A musculatura Roda aí Que é bom demais Para Vocês são namoradinhos Eu sou uma mulher Linda e desingredida Você é muito bendita E você Fazia a sobrancelha Nessa época Fazia Não Vai um pouco pra lá Olha ele contraindo O músculo do peito Para, para Volta, volta, volta 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 porque isso é sensacional Sensacional Volta um pouquinho pra mim Por favor Aí é o que ele fez Endureceu Olha lá Peito de pomba Olha lá Peitinho de pomba Olha só Isso é muito bom Peitinho de pomba Muito bom Eu já te falei Mil vezes Você não vai mostrar Esse vídeo pra ninguém Para um pouco Para, pera aí Posso jogar? Vamos jogar Vai, vai, vai Faz a doelar Você fala Você não vai jogar Esse vídeo pra ninguém Você não vai mostrar Esse vídeo pra ninguém Não Tá Não quer mostrar o vídeo Não quero mostrar Ele não vai mostrar O vídeo pra ninguém Galã Olha lá Ai Pera aí Faz de novo Pra ninguém Ai, ninguém Vamos entrar debaixo da coberta Vem, tu me bate Quando você quiser Ah, é Abraço Ai Vem, vem Vai Tá Você viu ele disfarçando ali Bota ali, bota ali, bota ali Essa mulher velha Eu só gratinava as pessoas Gratina É isso que eu fazia Bota ali um pouquinho Que ele vai olhar pra baixo Olha só Olha lá Olha aqui Olha só Agora, vai lá Um beijo pra Miriam É mó prazer Com pra chegar com ela Vamos lá Reparou que ela tava do lado direito Ele olhou pra cá Volta aqui pra gente ver de novo Solta Aí, olha lá Pra onde ele tá olhando? Ela tá do outro lado da cama Ele tá olhando pro retorno Ele tá olhando pra qualquer lugar Menos pra ela Pronto, agora ele lembrou onde ela tá Ele lembrou Opa, tem a cena Não posso ir olhando pro retorno Eu tenho que participar aqui Não é? Aí como é que é? Ele não... É ele mesmo Sai do personagem É, sai, esquece Sai do personagem completamente Ado E eu, cara Você que tá com um opete de fundo aí Que que é isso? Tem uma coisa gelada aqui embaixo É molhado? Eu não Molhado Olha a cara de surpresa dele Nossa Volta ali, volta ali Você viu a perninha, cara? Que coisa sensacional isso Isso daí era uma perereca Agora se fosse uma cobrinha Ele levaria outra cara Olha os pulinhos Olha o pulinho Olha lá Tira essa perereca daqui, Revinho Que perereca é um sapoboe gigante Isso não é perereca? Sapoboe gigante Perigosíssimo Assustador O assunto é perereca agora Vai lá Revinho, tira essa perereca daí Pelo amor de Deus Eu, mas eu vou morder Eu tenho horror Eu tenho fobia de perereca Para tudo Para tudo Ele saiu do papel Ele tem fobia de perereca Dizendo a sobrancelha Eu tenho fobia de perereca Ele que se diz Chega aí na Record Todo Tem fobia de perereca Viado Viadinho Obrigado Valeu Edu Mais uma cena de Bicho do Mato Obrigado Mion interpretando Um bêbado Eu lembro dessa cena Chimbica? Que chimbica Tá bêbado Eu bati o carro Mas eu não sabia que o Mion era ator Ele não sabe também Nem ele sabe E aí me chocou a chimbica A chimbica Fala mal do carro Ele não consegue Ele é ruim de buraco Você viu? Na outra cena Ele tinha problema com a perereca Ele não acerta É ruim de buraco Olha lá Olha aí Nunca foi ruim de buraco Essa cena é muito boa Porque mostra Que ele estava absolutamente integrado A ação Presta atenção Não, você vai ver ele dirigindo Vou sair então Mion dirigindo Em Bicho do Mato Agora é muito bom Olha a mão Caramba O volante Presta atenção Presta bastante atenção Olha só Tá dirigindo bêbado A mão continua no lugar Presta atenção O carro vai pra todo lado A mãozinha O carro virava Minha mão virava Olha só Você viu só Que é inacreditável Olha lá A mão continua no mesmo lugar Olha lá E você ouve De novo No mesmo lugar O carro tenta pneu parado Olha como o carro mexe E a mão no mesmo lugar É uma coisa Impressionante Caramba Você viu como ele fez Quando ele Assim Olha Cara de buraco A mãozinha A mãozinha A mãozinha Será que ele interpretou bem Ele foi bem Eu achei Foi bem Ah, obrigado A gente não pode ser injusto com o Mion Mion é ator Ele é ator Ele é E ele vai mostrar Todo esse talento agora Na próxima cena Olha, olha, olha Puxa, eu tô aqui Pedindo desculpas Aceita, Mion Sinceramente Como é que O que eu ainda tô fazendo Aqui nessa casa Depois do jeito Que você me interpretou Sabia Eu errei, Mion A gente tem que se desculpar Ele é muito bom ator Olha, o pessoal do Rec Novo Não pode desperdiçar O filme dele com a Jane É corte Super legal Olha, é um talento Olha lá Qualquer um de nós Mas ela jamais trabalharia Pra esse cara todo esse tempo Cara, você viu Para um pouco aqui Para um pouco Esse negócio de televisão É muito interessante, gente Tem toda uma lógica, né Começava desse lado aqui Então ele tinha que estar Então ele colocou Mais cristal japonês Nesse olho Aqui, ó Ah, é verdade Então tá mais vermelho Porque precisava pegar A imagem desse lado Então ele colocou Bem mais cristal japonês Olha lá, o outro é normal Ele não chora do outro lado Você viu que coisa impressionante Ele chora com um olho só O que é um talento também Repara, ele só tá chorando Com um olho E não tá com condutividade Vamos lá Próximo Ah, que é isso Atenção Olha lá Ele beijou Ele beijou Ele beijou Ele fingiu que não ia beijar Obrigado, produção Juntaram os melhores momentos Beijos da minha carreira Olha lá Você beijou Que maravilha, hein Olha o que faz Como é ridículo Ele vai fazendo Coisas que eu queria lembrar Ele é muito lembradinho Mas ele volta Mas ele volta Ele volta Olha lá, ele volta Ele volta Não, eu quero Ah, eu quero A força foi maior É meu Uhul É isso aí, meu É isso aí, meu Coragem, cara Valeu, junto Obrigado Ele foi muito mais corajoso Campeão Eu queria muito lembrar Dessa cena Muito Ah, outra Ah, outra Peraí, paraí, paraí Você vê que o Zezé É um cara gente boa Ele tá com vergonha Da cena Ele quer participar Ele quer virar de costas Até pra não participar O Zezé tá assustado Se a gente tá nos legendários Aqui, tudo pode ser usado Contra a nós Toma cuidado, cara Ô, Zezé Você não é esperto Tinha que me lembrar Essa matéria Eu mandei guardar Essa matéria No fundo da fitoteca Pra ninguém Nunca mais ia achar ela Olha, olha a felicidade Obrigado, viu, Zezinha Valeu, valeu, bigode Obrigado, profissão Passou a direita, né A minha direita Fica esperto, hein Meu Deus do céu Ai, meu Sorriso Não vai perder Faz isso uma vez Nunca mais na minha vida, hein Vai, vai, vai Não mexe, brusco Não, meu Não mexe, brusco, assim Ó Ó o silêncio Do Zucar e Bebú Pior é o seguinte, meu Ele pautou isso A ideia é de ninguém Ele inventou E ele é pago Tenta coisa boa pra lembrar, né Presta atenção Os caras escolheram a dedo Ninguém obrigou Ele pediu Ele pediu, cara Ele pediu Ele gosta, né Aqui, primeira mão Eu já pôo te dizer que Essa cena foi gravada 15, 20 vezes Não foi gravada uma vez só Porque tinha vários enquadramentos Entendeu? Foram mais de 15 vezes Mais de 15 vezes O cara que faz 15 vezes Ainda pede pro diretor Ela foi lá Gravaram uma só 4 Olha lá 5 Não, não Não vem não 6 Isso é o que a gente pode dizer De uma pessoa que faz o que gosta no trabalho A gente sempre fala isso O importante quando você trabalha em um lugar É você fazer o que gosta Não tem essa frase? Feliz O Mion faz o que gosta no trabalho Ele faz o que gosta Com a gente A gente volta A gente volta Parabéns, parabéns para os legendários A gente se diverte muito Com as brincadeiras de vocês Todos os salvos É uma honra fazer parte desse quadro Quase todo sábado Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo A gente já tá numa fase Que a gente já faz algumas bobagens do programa E já avisa Olha, me honra Manda pra gente Agora eu vou querer mais nunca Então, parabéns Parabéns para os legendários A gente espera voltar aqui outras vezes Que a gente vê Eu não te apete Essa cena Vamos embora Muito obrigado Valeu, hein Caramba, que loucura isso Os caras escolheram os momentos Cruciais da minha carreira Para lembrar Pô, um beijo para todo mundo Que eu contracenei na novela Bicho do Mato Que saudade Abraço para o Spinello Que é isso? Que é isso? Vem aqui, Blade Como eu tô mandando uma parada Meu menãozinho ao Blade Temos que começar Desde o comecinho Olha o que eu achei Sabe quem é? Quem é? Marcos Isso nunca nem foi pro ar Sou eu Tinha 17 anos de idade Eu acho Pra amor de Deus Eu não sou que nem a maioria Dos caras de 19 anos Não, não, para Como? Como não é a maioria Dos caras? Dá pra perceber, meu? Você tem um Eu era você De cabeça raspada Corpo atlético Muito forte Os cabelos Tu fez plástico Cara, como é que vocês conseguirem essa imagem? Cara, tu mudou muito Isso é meu teste da MTV Vamos ver o que ele fala Quero aproveitar e mandar um beijo enorme Todo mundo na MTV Todo mundo na MTV Todo mundo na MTV Todo mundo que pode fazer a carreira lá na MTV Ah, que coisa maravilhosa Estou emocionada Tu vê alguma coisa estranha aqui nessa imagem? Do Mion? Peraí, eu não consigo fazer Ah, vai falar do meu chumaço O único pelo existente do corpo do Marcos Mion aqui Obrigado Que sai da galinha Põe o bicho do Marcos Pra comparar um pouquinho Impossível porque você não dormiu Abraçadinha com esse corpinho Para No corpinho Volta, volta Olha isso Nunca mais ele usou uma camiseta Cobrindo o peito depilado E olha como ele se ama Depois começou a malhar Impossível porque você não dormiu Ah, para, para, para Cadê o pelo? Cadê o pelo? Cadê o pelo? Preste atenção, Zé Está raspado, ele raspa agora Aí ele cresceu Fominho, começou a malhar Muita malhação Eu me amo, eu me amo Obrigado, Jane Obrigado Que cruel Ai, amigo, é cruel Para, 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 para O cara está seduzindo uma mulher A gente vai prestar mais atenção na Jane A partir de agora Para valer a pena Por favor Por favor Que mão é essa, Mion? Ai, amigo Olha que bonitinho O pelinho veio para a cara Ai, virou o Mion Virou o Mion Vem cá, Mion Estou tentando Estou tentando, cara Estou tentando te entender Para que o rabinho Mionzão Presta atenção Blade Ó, o Blade Ó, o Blade É o Mionzinho Da Jane Bate, Blade Ó, o Blade Não se ligou Que era para bater Eu nunca vi o Mion Mionzão Aquele cara Aquele cara tem um moquinho Mionzão Tô Barbie na caixa Estão chegando Rapaz Presta atenção Mionzão Oi Você sabe que eu te amo Fiquei muito feliz Agora sim Com a tua vinda aqui Para a Record E para de zoar o Zucateli Olha como você está vestido Bluzinha de lã Com uma golinha Para tapar aqui O negócio que você não deve ter depilado E um mullet Mullet Parabéns, Mion E eu adoro participar Do Vale a Pena Ver Direito Viu? Ó, o Blade Com sabor, gente Mionzinho Beijo para você também Ganhou um beijo especial Do Gratino, né?